Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu estarei falando a respeito deste joguinho, no caso o nome do joguinho é Detetive de Animais e este é um joguinho do aplicativo Lumosite, provavelmente deve-se ler Lumosite, mas o nome é esse então você pode estar entrando lá na Apple Store e baixando ele gratuitamente lembrando que entre a versão grátis e a Premium, que a Premium seria a paga ou a completa tem algumas diferencinhas que eu estou explicando lá no canal, em um vídeo que está falando especificamente a respeito do aplicativo nesse aqui eu vou falar especificamente a respeito de um dos joguinhos então no caso aqui, esse joguinho Detetive de Animais, ele está na categoria Soluções de Problemas então aqui no caso ele trabalha o planejamento, ou seja, o processo de avaliar opções e em seguida escolher a melhor ação então eu vou explicar no primeiro momento, e depois eu vou estar jogando um pouquinho para vocês verem então no caso, conforme você vai progredindo no jogo, vai desbloqueando novos níveis, que vão ficando mais difíceis então eu vou começar aqui pelo básico, nível 1, só para explicar o funcionamento desse joguinho então esse daqui, ele não tem tempo, só que como vocês podem ver aqui em cima, tem um bônus então quanto mais rápido você for para solucionar esse problema, você acumula pontos também por bônus ou seja, o ponto está diminuindo mas se você for rápido para completar isso daqui, isso daqui vai ser somado na sua pontuação ou seja, ele não tem um tempo específico para você terminar, mas se você terminar antes, você tem uma bonificação então o intuito aqui é com o número de movimentos disponibilizados você conseguir pegar os animais e entregar cada um na sua casinha então por exemplo, aqui eu tenho um cachorrinho azul e o gato então tem a casa do gato e a casa do cachorro e você tem quatro movimentos, então você tem que planejar o que você pode fazer então antes de você sair jogando você tem que fazer um planejamento é que aqui é um nível facinho rapidamente você vai pensar aqui, 1, 2, 3, 4 seria muito simples então você pegaria o cachorro, pegaria o gato, entregaria na casa do gato e entregaria na casa do cachorro então esse é um nível básico então como eu já disse à medida que você vai desempenhando um bom resultado nos níveis que são disponibilizados vão desbloqueando novos níveis por exemplo, eu estou aqui no nível 12 então por exemplo, aqui já não é tão simples como lá por exemplo, aqui tem 2, 4, 6, 7 animais e tenha 7 casinhas e você tem 22 movimentos então qualquer caminho que você pegue diferente do que seja o correto você não vai conseguir entregar eles no local então você tem que planejar antes eu vou fazer aqui só para vocês verem o que acontece quando acaba a gasolina e lembrando que também você só pode pegar 4 animais por vez seria a lotação do carro 4 animais daí conforme você vai entregando eles na casinha, vai liberando uma nova então eu vou fazer isso daqui só para vocês verem o que acontece quando quando acabam os movimentos então por exemplo, aqui já teria 3 2 e não chegaria nem no próximo aqui então faltaria só 2 então no caso aqui a ideia que eles passam é de que acabaria a gasolina se você ó se você não fizesse a rota certa então esse aplicativinho é bem interessante e no caso, como já disse, ele trabalha o planejamento então antes de executar a ação, você tem que elaborar as possíveis rotas então você pensa assim, ah, eu posso pegar esse, esse, esse daí eu entrego esse aqui e pego o próximo e assim por diante você tem que planejar antes de agir então lembrando novamente, esse é um joguinho do aplicativo Lumosite se você quiser saber a respeito do aplicativo você entra lá no meu canal e simplesmente escreve aplicativo Lumosite, treinador cerebral e esse foi um vídeo específico a respeito do joguinho que existe no aplicativo que seria o joguinho detetive de animais então gostou do vídeo? dá um joinha, escreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou? e eu vou deixar lá no thus eu vou deixar ação